Robert Englund é possivelmente um dos atores mais importantes da história do cinema. Responsável por dar vida ao icônico Fred Krueger em todos os filmes que fizeram sucesso de A Hora do Pesadelo, Robert Englund é a pessoa que acaba de se juntar ao novo elenco de Stranger Things. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Carl Oliver, o seu nerdoterapeuta. No vídeo de hoje eu vou te contar quem será Robert Englund em Stranger Things. Mas antes de entrarmos na história do meu ídolo, lembre-se de que caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, clica aqui, se inscreve, deixa o seu like e assina as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos vídeos novos todos os dias. E assim você vai se tornar cada vez mais nerd. Robert Englund é um dos atores mais icônicos que já existiu. Atualmente ele tá com 73 anos. Ele é mais conhecido por ter dado vida ao Fred Krueger. Mas ele fez outros filmes muito importantes também para o universo pop. Dentre eles eu consigo destacar aqui claramente Lenda Urbana, O Fantasma da Ópera de 1989, e nós temos também outros filmes, como 201 Maníacos, que é maravilhoso também. Eu super recomendo que você assista essas obras, porque todas têm essa mesma vibe de psicopata, que é o tipo de personagem que ele vai viver. A informação foi divulgada na última sexta-feira pela imprensa internacional. Stranger Things tem a previsão de retornar para uma nova temporada em 2021. As gravações haviam sido canceladas por conta da pandemia. Neste caso, eles retomam agora o trabalho, e no próximo ano nós teremos uma nova temporada. Na trama, Robert Englund dará vida a Vitor Creole, que é um paciente de um hospital psiquiátrico que está internado por ter cometido um crime em 1950. As informações que temos é que ele será um assassino terrível. Em seu Twitter, Robert disse Part 2 Stranger Things. Preparem para conhecer Vitor Creole. Além de Robert, outros novos atores também entraram para o elenco de Stranger Things. Dentre eles, Jamie Campbell Bowie de The Mortal Instruments, City of Bones, Eduard Franco de Booksmart, Joseph Quinn de Howard's End, Sherman August de Wester Road, Mason Dye de The Goodbags, Nicola de Judix de Genius, e Tom Washtla de Game of Thrones. Sabendo agora que a próxima temporada de Stranger Things vem aí no ano de 2021, e nós temos tantos atores incríveis indo para o elenco, é muito legal ver novamente o Robert Englund. E inclusive eu gostaria de aproveitar esse vídeo para te dar uma informação muito incrível. Na manhã de hoje está rolando um boato muito forte do retorno da franquia de A Hora do Pesadelo. Mas como a gente teve aquele fracasso de remake, eu acredito que grande parte do que aconteceu em A Hora do Pesadelo foi responsabilidade do Robert, que conseguiu entregar para a gente um Fred Krueger carismático e letal ao mesmo tempo. Sendo assim, eu acho que a pessoa que vai dar vida ao novo Fred Krueger precisa da bênção de Robert Englund. E ele já se manifestou sobre quem é o ator que ele gostaria de ver no papel de Fred Krueger. No seu Twitter, Robert disse que o ator que deveria dar vida ao novo Fred Krueger é Kevin Bacon. Sabe o que é a parte mais legal disso tudo? É certeza absoluta que é o Robert dando pistas para a gente que A Hora do Pesadelo vai voltar. Eu espero que volte como estava programado. A Sony, há pouco tempo atrás, decidiu que o retorno de A Hora do Pesadelo, como de todas as grandes outras franquias, iria acontecer. Só que seria uma série chamada Elm Street. Uma série contempla melhor o universo de A Hora do Pesadelo, que tem tantos filmes tão incríveis. Eu acho que o Robert indo para Stranger Things, e a gente tendo um novo Fred Krueger, que seja abençoado por ele tão bom quanto ele, faz as coisas funcionarem. E nós teremos aí duas oportunidades de ver atores incríveis brilhando, tanto em papel que a gente já conhece, como o Fred Krueger, em uma nova abordagem. Além de ver o Robert, que é um excelente ator em Stranger Things. Eu tô muito ansioso para ver o Robert de novo em cena. Meu sonho de princesa Disney é contracenar com esse homem. Porque eu queria muito ser dirigido na vida por Wes Craven, que foi o criador de A Hora do Pesadelo, mas infelizmente não é mais possível porque o Wes já faleceu. Mas vamos aproveitar aí que o Robert tá vivo. Quem sabe um dia a gente chega lá atuar com o Fred Krueger da vida. Mas caso você ainda não seja inscrito ou inscrita no canal, lembre-se de clicar aqui, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Informação nunca é demais. Faça com que seus amigos sejam cada vez mais nerds. Eu sou o Cauá Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã. Beijocas. Você sabia? Minha mãe nunca deixava eu dormir, tipo, depois das dez e meia. Isso aconteceu, tipo, durante minha adolescência. Durante minha vida inteira, na verdade. Só que eu sempre evadi do horário de dormir pra poder assistir filmes do Fred Krueger. Eu sempre acreditei que o Fred Krueger teve uma grande responsabilidade enquanto eu me tornar um ator. Porque foi através desse ator que eu vi, assim, falei, nossa, eu queria ser assim, sabe? Incrível em cena, assim, sabe? Ele é bom em A Hora do Pesadelo pra caramba, assim, é monstruoso. E aí quando você vai pra 201 Maníacos, é primoroso, assim, você vê ele com outra personalidade, outra abordagem e vendo a mesma cara de psicopata do Fred Krueger. Eu acho que essas experiências todas vão dar uma base muito legal pro Robert e eu acho que ele pode entregar um material muito incrível. E é bom porque, tipo assim, tudo que vem de Stranger Things atualmente, nas três temporadas, a gente tem esse lugar mais subterrâneo ali, e criaturas que não vem de se dar onde. E aí, porque tem um mundo invertido. Mas agora a gente vai pra um lugar mais psicótico, humano, entende? E aí eu acho que é uma nova abordagem e eles adicionaram a pessoa certa pra fazer o rolê acontecer, né não? Vou lá. Beijocas. Tchau.